Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais nove municípios foram reconhecidos em situação de emergência pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com a repórter Mara Knup. Olá, Mara. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Roberto. Boa tarde a todos. É, Roberto, nesta segunda-feira a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em nove municípios dos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná e Santa Catarina. As situações vão, por exemplo, Roberto, desde estiagem em Lapão, na Bahia, inundações em Conceição do Lago Açu, no Maranhão, e tempestades, a tempestades e vendavais em Siderópolis, Palmitos, em Santa Catarina. Como eu disse, são nove municípios em situação de emergência. A medida facilita a realização de convênios com o governo federal para diminuir os impactos dos prejuízos acarretados aí pelas fortes chuvas e estiagem que esses municípios, que atingem esses municípios. Reconhecida a situação de emergência, Roberto, os municípios podem receber recursos e fazer obras sem licitação, como, por exemplo, fazer obras de interdição, melhorar as estradas interditadas e também de pontes que foram destruídas. Roberto, volto com você. Tá certo, Amara. Muito obrigado pelas informações. A Polícia Federal prendeu neste domingo, em Minas Gerais, uma mulher por tráfico internacional de drogas. Ela desembarcou no aeroporto de Confins, vinda de Amsterdã, com mais de 6 quilos de MDMA, que é o princípio ativo para a produção do êxtase. A quantidade da substância encontrada poderia produzir mais de 24 mil comprimidos da droga. Um homem já havia sido preso em uma situação semelhante este ano, mas a Polícia Federal ainda investiga se há alguma relação. Em 2017, 8 quilos de MDMA já haviam sido apreendidos, além de mais de 17 quilos de êxtase. Começam amanhã as inscrições para o segundo semestre do Fies. O prazo vai até esta sexta-feira, 28 de julho. O cadastro deve ser feito em fiesseleção.mec.gov.br. E antes de se inscrever, o estudante pode consultar as instituições e os cursos ofertados. No total, serão 75 mil novas vagas. Pode impedir o financiamento estudantes que tenham participado do Enem, com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. A relação dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 31, mesma data em que será aberta a lista de espera. Os analistas do mercado financeiro mantiveram as expectativas da semana passada para a taxa de juros de 8% e crescimento de 0,34% do PIB ao final deste ano. Os resultados são do boletim Fox, divulgado hoje pelo Banco Central. De acordo com os economistas, a previsão de inflação para este ano é de 3,33%. Esse percentual está acima da estimativa da semana anterior, mas ainda abaixo do centro da meta de inflação estipulada pelo governo para este ano, que é de 4,5%. Vamos agora falar da nova lei trabalhista. Uma das novidades da legislação, sancionada pelo presidente Michel Temer, é a possibilidade de fazer home office, ou seja, trabalhar em casa. Com isso, o funcionário deixa de enfrentar problemas típicos de grandes cidades, como o trânsito intenso, e pode focar na melhoria da produtividade. São duas da tarde de um dia de semana e Cristiane Lourenço não está no escritório da empresa onde é gerente de sustentabilidade e parcerias. O expediente dela hoje é no apartamento onde mora. Na empresa que eu trabalho tem uma política de home office, então tem uma flexibilidade de eu poder fazer as minhas atividades à distância, ficar em casa e poder cumprir o horário de trabalho dentro da minha própria casa. No home office, a gerente mantém a mesma rotina do escritório, participa de reuniões por telefone, conversa com a equipe. E aí, como você vai enviar para ele? Não, pode. Desenvolve os projetos em andamento. O ritmo é intenso, mas a comodidade de não ter de enfrentar, por exemplo, o trânsito de uma metrópole como São Paulo, é uma das recompensas desse modelo de trabalho, na opinião dela. Primeiro, pela eficiência que você ganha, então realmente foca no que é necessário, não tem interrupções do dia a dia do escritório. E pelo que você ganha também de qualidade de vida. Então, moro em São Paulo, no mínimo duas horas no dia eu estou ganhando quando eu fico trabalhando de casa. A Cristiane só tem essa possibilidade porque a empresa em que ela trabalha, uma multinacional alemã, adotou há seis anos esse modelo. E hoje, 1.500 funcionários da companhia fazem home office uma vez por semana. O diretor de operações de RH e relações trabalhistas da multinacional explica que para adotar esse sistema de trabalho, primeiro foi feito um piloto com os executivos da companhia. Um dos pontos analisados pela empresa sempre foi a questão legal do trabalho remoto. O propósito, a ideia que está por trás era algo que a gente já esperava e aguardava há muito tempo, né? Ter uma possibilidade maior de diretamente com os colaboradores definir as condições que são mais favoráveis, quer dizer, tendo mais flexibilidade, obviamente com garantias fundamentais para a relação de trabalho. O home office, ou teletrabalho, como é definido pela legislação, foi um dos itens legalizados pela modernização das leis trabalhistas, proposta pelo governo, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer. Este modelo tem como característica a prestação de serviço fora das dependências de uma empresa com o uso de tecnologias de informação e comunicação que não constituam trabalho externo. Além disso, para que seja realizado, é preciso seguir algumas regras, como constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado, ser adotado desde que haja acordo entre a empresa e o funcionário, e ter estabelecidas também no contrato as regras relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. A empresa também deverá instruir os empregados de maneira expressa quanto aos cuidados a tomar para evitar doenças e acidentes de trabalho. Atualmente, o home office já faz parte da cultura de muitas companhias, principalmente multinacionais como esta. Tanto para as organizações quanto para as pessoas, eu acho que é algo que permite que as partes concordem em situações que fiquem melhor para ambas, que eu acho que era um impedimento que a gente tinha, então acho que reduz o risco jurídico e amplia com certeza as possibilidades. O Repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho